Eu acredito, veja bem, porque o mercado ensina a gente que a COSAM passou a desenvolver este mesmo procedimento a partir dos 15 reais. Eu acho que ela não volta mais para 15 reais, provavelmente não vai cair abaixo dos 20 reais. Veja bem, eu não sou futurólogo, eu estou apenas transmitindo aquilo que o mercado ensina, para a gente poder transmitir para os outros.